O que eu encontrei aqui, vamos buscar, Chombus, Chik-Chik, a última viagem, Chik-Chik, a roda velha, a roda velha fica no estado da Bahia, placa de São Paulo, Guarulhos, vamos cá. Está bem conservado o carro. Suspensão A. Serviço Executivo. O pai, né, ava idê. O pai, né, ava idê. O pai, né, ava idê.